Agora sim É hora de jantar Agora não Que eu acho que não posso Amanhã vou entrar Agora sim Temos a força toda Agora sim Há fé neste querer Agora sim Só vejo gente boa Vamos em frente E havermos de vencer Agora não Que me dói a barriga Agora não Dizem que vai chover Agora não Que jantar E eu tenho mais Que dizer Agora não Agora sim Vem cá Vão sem ninguém Vou bater Vão sem ninguém Vou bater Vão sem ninguém Vão sem ninguém Vão sem ninguém Eu vou bater 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 Eu vou bater